Senhora dona, felicidade, talvez resida Na mesma rua, no mesmo bairro desta cidade Talvez um dia o acaso dessa minha alegria Abra-se a porta e por encanto ela apareça Que esta primeira visita, por mera casualidade Me traga, Senhora dona, felicidade Traga pra sala de rosas Para minha mocidade Pode entrar Senhora dona, felicidade Senhora dona, felicidade Que esta primeira visita, por mera casualidade Me traga, Senhora dona, felicidade Traga pra sala de rosas Para minha mocidade Pode entrar Senhora dona, felicidade Senhora dona, felicidade Senhora dona, felicidade Senhora dona, felicidade Maricude Que estaonta Sonido Corpo de Rosas